Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rush E bom tropa, como vocês viram no vídeo de ontem né tropa Acabei tomando aquele famoso né galera Lembrando que aquele vídeo galera foi gravado na sexta-feira Então eu voltei pro servidor galera, no caso hoje, na segunda-feira Então eu voltei pro servidor tá galera E agora eu voltei com tudo né tropa E eu vou me vingar daqueles caras que me raidaram galera O boot já vem avançando Bom, bom, nem tinha visto, nem sabe como que morreu Coitado boot, Platin Já morreu hoje, vocês sabiam como que foi Platinowski Debaixo da terra, Platin Bom galera, essa doze aqui, como eu comecei o servidor sem nada né tropa Tem as fórmulas tudo, só que eu não tenho nada pra fabricar né galera Tem que ter a mesa 3, tem que ter a mesa 2, mesa 1 E eu não tenho nada galera, acabei de entrar no servidor Tome, tome Então o que eu fiz galera, eu juntei peça na rua Triturei tudo que eu tinha achado E fui lá na tradezone galera e comprei essa doze tá No caso eu tive que comprar duas doze galera Como que eu não tenho a mesa, essas coisas aí pra poder fazer pólvora Não tem nada pra fazer pólvora, nem munição, nada Então eu tive que comprar duas doze Toda vez que você compra uma doze, tome, tome E morreu, 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 e botinha safada Toda vez que você compra uma doze galera, essa doze aqui no caso Ela vem com quatro balas tá, então eu comprei duas doze Fiquei com uma, tirei a munição da outra E a outra triturei tá, no caso eu fiquei com oito munição Então só tem essas munições aqui ó, no caso tem só mais uma Tem mais uma bala só galera Bom, o que eu queria achar eu achei né galera, que é o resistor Aqui tem um cartão vermelho, já vamos fazer o cartão vermelho ali também Essas coisas que eu vou triturar tudo galera Não vou segurar nada por enquanto, porque eu preciso urgentemente fazer uma mesa 3 tá O modelo de base que eu vou usar galera Eu vou usar o mesmo modelo tá, lembrando que o servidor já tá aí Com vinte e três dias galera, tá pra dar wipe no servidor já O servidor se não me engano quinta-feira vai dar wipe geral Vai começar do zero de novo tá tropa Então é a minha base galera, eu entrei no quarto dia se não me engano E a base ficou praticamente vinte dias galera Sem ser raidada ali, o cara chegava, passava perto ali e tudo Mas nem olhava pra base galera, o cara nem pensava em raidar Já no final ali do, agora do servidor Que os cara vem ali pra raidar né tropa Bom, vou fazer a minha estratégia aqui galera Então eu falo pra vocês ó, coloco a cama Em frente a onde eu vou fazer a sala de cartão E já deixo uma Stash, Stash, não sei como é que é Stash, acho que é Stash o nome Aí eu coloco uma rasmache lá tá tropa No caso aqui, nesse local, nesse local aqui você não consegue chegar sem rasmache tá No caso eu pulo ali embaixo tá galera Acho que eu já mostrei no outro vídeo pra vocês né Eu venho aqui, faço o cartão Depois eu desço na escada e chegando perto do chão lá eu pulo né Eu deixo o personagem morrer Aí depois eu só nasço lá na cama, coloco o rasmache aqui rapidinho E volto ali, vou lá no chão e pego o luz tá É melhor que ficar descendo a escada, esse tipo de coisa Galera, lembrando também que agora eu já tô com mais experiência de fazer essa sala de cartão roxo aqui Que eu só faço só ela né galera, de cartão roxo só essa Então galera, como eu já tô bem experiente Eu nem preciso mais nada galera, não preciso mais de garrafinha de água E não preciso mais de bandagem Eu simplesmente venho aqui com a vida cheia galera E eu faço ela muito rápido essa sala de cartão Simplesmente não dá tempo nem de chegar a 27 de radiação galera Não chega nem 27, chega a dar uns 25, 26 no máximo Olha, já se chama C4 Opa, o portão Eu tenho a fome galera, mas é melhor que me sinto fabricado aí né Então galera, como eu tava falando pra vocês Chega no máximo aí 26 de radiação E eu já peguei, eu já fiz a sala de cartão roxo aqui galera Então é muito rápido tá Eu venho aqui somente com a vida cheia Não trago mais garrafinha de água, não trago mais bandagem nem nada tá Bom galera, o que eu não queria que acontecesse Acabou acontecendo né tropa Eu até perguntei na rodada de guerra galera Pra quem não tá entendendo nada Aqui é o local onde era a base do clã que me raidou tá galera O clã de Zerg Infelizmente né galera, eles quitaram o servidor tropa É por isso que eles foram raidar minha base lá Porque eles queriam gastar o loot né No caso eu acho que eles raidaram várias bases Que tava de metal de alta ali em volta É, a base deles tava full de metal pelo jeito E aparentemente parece que eles não tinham metal de alta galera Alguma coisa assim Tinha um carinha do clã desse que ficou aqui no servidor ainda Aí eu perguntei se eles tinham tomado o raid E ele falou que não Ele falou o local que eles moram lá É Hungria, sei lá o nome do que eles falam ali É bem esquisito galera Mas enfim Eles fizeram, foi quitar o servidor tá galera Por isso que eles raidaram procurando metal de alta tá Eles tavam muita gente jogando aqui galera Mas ele falou que a maioria das pessoas saíram do jogo Não tão mais jogando Por questão de trabalho, alguma coisa Eu não entendi direito o que eles falaram galera Olha, eu peguei a C4 que eu achei lá na sala de cartão Vou raidar esse negócio aqui ó A porta tá de metal de alta galera Só que o cara deixou o batente da porta de pedra né Então se acertar bem certinho aqui no batente ó Ele vai quebrar galera A base já tá de decay né A parte da pedra Só espero que ela não tenha sido raidada né galera Porque geralmente o cara coloca o batente de porta Coloca a porta qualquer que tiver ali Porque raidou né Beleza, quebrou sim Falta a porta Opa não Ah, quebrou Achei que não ia quebrar galera Uma C4 com 250 só de vida na parede Meu Deus do céu galera Os caras não foram raidados não Eu até pensei na hora Os caras devem ter sido raidados Por isso que o cara deixou o batente de pedra né O cara raidou Colocou o batente de pedra ali O pessoal pra pedra É só colocar a porta né Só pra trancar o luxo Pra não tomar counter raid E na verdade não galera A base tava realmente caindo decay O cara que fez essa cagada ó Olha isso, o luxo tá todo aqui tropa Nossa senhora Meu pai amado Bom galera, eu vou mostrar todo o luxo que tem aqui pra vocês Já que eu fiz um jarvãozinho ali em frente Pra mim guardar o luxo Caso tivesse luxo né tropa Mas tem só uma fundação galera Não vai caber luxo nenhum lá Então eu vou trancar essa base Vou ficar com essa daqui mesmo Ver se eu acho uma porta de metal de alta aqui galera Ou uma porta de ferro Alguma coisa Vou trancar aqui rapidinho Aí eu vou trancar galera Vou ficar com esse jarvãozinho aqui Até eu fazer minha base tá galera Na minha base eu vou fazer no mesmo local E o mesmo modelo de base Vou mudar algumas coisinhas só tá galera Eu não vou mostrar pra vocês a construção do passo a passo Porque no caso Eu vou demorar bastante aí tá galera Que a base vai ficar full steel de novo tá Então eu já vou cortar o build aqui Já vou voltar quando a base estiver mais ou menos pronto tá galera E eu já tiver transportado Praticamente todo esse luxo aqui tá bom Não adianta eu tirar esse luxo daqui Porque eu não tenho onde colocar né galera Vou levar só um pouco desse daqui Ali pro jarvão Porque caso alguém venha aqui Raidar essa base Que às vezes tem alguém de olho né Então eu pego o loot mais importante Coloco um jarvãozinho E o resto eu deixo tudo aqui tropa Roupa, arma, essas coisas Só mostrar pra vocês Todo o luxo que tem aqui ó Aí galera já Ó Mil LMF Rastreadora Sentry né galera Sentry Gun Ó cartão vermelho Opa Porta de metal Aí mas galera Ah não é quebrou o batente né Silenciador vou colocar aqui na arma Cadê? Aqui Deu certo Tirar combustível Pra fazer forja Não tem combustível Porcaria Esse aqui Beleza ó Tem até o cadeado já Porta de cadeado Só colocar o batentezinho Eu quero arrumar A madeira tem aqui também Ó Duas bomba oil Mais uma Sentry Gun Nossa Seringa é o que mais tem aqui também né tropa Bom galera Mas já mostrei o vilinho útil pra vocês aqui Vou trancar isso aqui rapidinho Vou lá fazer minha base logo Porque o tempo tá passando né bem Não pode tomar aquele famoso Counter Ride Platinum Bom galera Já fiz a minha base aqui Mais ou menos no mesmo local Tá galera Não consegui fazer exatamente No mesmo lugar galera Porque eu quero colocar Muro nessa base Dessa vez eu vou colocar Muro tá tropa Tem uns caras raidando galera Aqui perto da minha base No vizinho ó Esse vizinho aqui galera Os caras que vieram raidar aqui O clã Raideram um monte de base Que tinha perto da minha galera E essa base aqui Ela tá desde o começo do servidor também Ó lá O cara tá raidando pelas portas E é dois carinhas tropa Eu vim aqui antes Rapidinho pelado Pra ver quantos carinhas era Aí que Pelo que me matou Foi só um galera Parece que tem dois caras Mas um é o dono da base Que tá online E o outro é o que veio raidar O cara que veio raidar Eu acho que não sabia Que o cara tava online né E o cara na verdade Tava ali dentro da base Só esperando Ó ele tá lá dentro da base Mexendo ó Acho que tá colocando a porta de volta Platinum Olha o Counter Ride Bem Andar abaixado né bem Pra não fazer aquele barulho Era pra intervir Pelas costas ali galera Tem outro carinha Que é o carinha que tava raidando Ele morreu por causa Que o dono da base E aí ele voltou Ó o carinha que ele Libera, 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 libera Libera, libera E aí ele morreu na cara Você tem que me levar também Mostra ou mostra Ih ó o carinha lá Filha da mãe Sabia que ia dar merda tropa E eu tô sem roupa E sem seringa Ah porcaria Ó filho da mãe Bem na hora pra abrir a mochila Eu vou desgramar Mas eu volto Te matar seu desgraçado Platinum Beleza galera Já terminar de fazer o mundo Na minha base aqui tá tropa Eu já farmei bastante pedra Tá lembrando galera Que eu já tinha todas as formas Do servidor tá galera Já tinha praticamente Todas as formas Se não me engano A única forma que eu não tenho É do armário Onde você guarda a roupa É galera Eu acho que foi só o armário De guardar a roupa E também o geradorzinho De energia Acho que é a única As duas coisas Que eu não aprendi Nesse jogo aqui Nesse servidor tá O resto eu aprendi Praticamente tudo galera Tudo, tudo, tudo Na primeira base que eu fiz No começo do servidor Eu não tinha colocado o muro Como eu falei pra vocês né tropa Pra não chamar atenção Agora como já tá no final Do servidor Então não importa galera Ninguém vai querer Arraidar uma base dessa Pequena assim né galera Que eu vou colocar Muito rastreador nessa base Deixar ela muito segura Então a galera Que quer gastar luz Que vai acabar o servidor Então a galera Vai arraidar a base de clã né galera Pra poder trocar PVP Esse tipo de coisa né Já fiz minha garagem aqui de novo Pra guardar meu L Tá não comprei o L ainda Mas vou comprar daqui a pouco Ó aqui já tá pronta a base Tá tropa Coloquei ali um arame Sei lá o que que é Ali em cima da garagem Do helicóptero Que ali porta né bem Coloquei dois portão galera Um na frente da base Outro nas costas E coloquei muito rastreador Vou colocar mais um rastreador Ainda aqui do lado Eu já vou deixar a base pronta Totalmente aqui galera Já volto com vocês aqui tá Rapidinho Aí galera Aqui a base já tá Totalmente pronta tá galera Não tem mais nada pra fazer Olha o cara Sai de ela ali ó Tome Deixa eu dar mãe Se tivesse uma mira Que ele ia ver só Olha o cavalinho aqui É platinho Agora que eu vou mostrar A base totalmente pra vocês Tá galera Que a base aqui já tá Pronta pronta Tá tropa Eu coloquei essas fundações aqui galera Pra poder não precisar De colocar outro gabinete tá Aí eu teria que afastar mais Pra colocar outro gabinete E aí teria que afastar mais O muro também tá Ó tem uma Duas Três No total aqui galera Eu coloquei nove rastreadores tá No caso eu coloquei Quatro rastreadores Em uma bateria separado E os outros três Aqui da base Em outra bateria também Separada galera Só com painel solar né galera Pra carregar ela Aqui eu deixei a bateria tá tropa Vou mostrar pra vocês Que eu mudei na base aqui ó Aqui galera Antes tinha Uma parede com porta né tropa Que é onde eu colocava As duas baterias né Uma de cada lado Só que o problema galera Se o cara raidar uma porta Duas portas no caso Ele já tem acesso a parede Onde vai pro loot Agora aqui eu tranquei Aquela parede Então ele vai ter que raidar Por essa parede galera Por essas portas aqui né A única porta que tem Aqui também Onde a gente colocava as fortes né tropa Tirei as fortes ali Também coloquei a parede normal Porque o cara raidar duas portas E aí o cara já dá de reto Com a parede né Onde vai Onde tá o loot Comprei meu L também Já deixei aqui ó Aqui tem mais dois rastreadores tá galera No caso no teto aqui da Da garagem E eu coloquei outra bateria Separado também tá Essa porta aqui eu acho que não vai abrir Porque tem um L aqui Ela fica bugada ó Mas aí tem só a bateria também tá galera O cara tem três baterias aqui na base E nove rastreadores tá Aqui eu já deixo o meu gabinete Gabinete da garagem Ah lembra também galera Tô com um lootzinho de raid aqui tá Que eu tô indo ali raidar uma base A porta da base galera Tá caindo BK tá A parte de ferro É eu imagino que esteja Steel galera Lá na base Tô precisando muito aqui Tem que farmar 24 horas Porque eu não tô conseguindo Manter o gabinete da base Porque eu já comecei agora né tropa Não raidei ninguém ainda Então tem que começar a raidar agora ó Eu já marquei ali mais ou menos Pegar meu cavalinho aqui E vamos pra lá Mas vou postar em outro vídeo pra vocês tá galera Então é isso Tropa vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal E deixa o seu like Valeu Fui Platin